É a terceira guerra mundial, você não está preocupado, olha que mulher linda, olha que homem bonito, é preocupado lá com carnaval né, que vai chegar em 2025 com forró, com campeonato brasileiro, só que deve ter provavelmente em 2025 o controle do teu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, é a moeda digital, o Drex, o controle da sociedade, é através da propriedade, é o controle das redes, das mídias, pois é, o que vai acontecer, não está preocupado não né, pois é, o mundo em guerra, é a terceira guerra mundial, o Vladimir Zelensky brigando com Vladimir Putin, a Rússia e a Ucrânia, e agora como é que vai ficar, Israel foi invadido ali no sul, pelo grupo Hamas né, o grupo terrorista, eles pegaram mais de 200 reféns, mataram mais de mil jovens dançando na festa rave, atacaram, claro, a faixa de Gaza, isso não ia ficar assim, os palestinos inocentes é que morreram e não tinham nada a ver com a situação, aí invadiram a faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, do Líbano né, no norte de Israel, invadiu também, tacou bomba pra Tel Aviv e Jerusalém, a situação está séria né, o Israel matou vários líderes do Hezbollah, aí pediram ajuda pro Irã, Irã tacou bomba em Tel Aviv e bomba em Jerusalém, só que os americanos ali, eles estão no mar Mediterrâneo, ali com um navio chamado Charles Ford, que é a primeira potência do mundo né, o United States of America, isso não ficou barato não, eles mandaram bomba para vir por cima no Irã, no arsenal bélico do Irã, o que que acontece, a bomba não veio do lado direito, a bomba não veio do lado esquerdo, a bomba veio de cima, os radares detectaram uma bomba que vem do alto, é estranho né, 80% do material bélico do Irã foi destruído, o que que vai acontecer, a Inglaterra se aproveitou e atacou também o Iêmen, que o Iêmen é grupos terroristas ali do Hezbollah, do Hamas, eles estão tentando controlar o Mar Vermelho, ali o Golfo Pérsico, ali tem muito petróleo e muito gás, só que a Alemanha e a Itália falaram assim, nós vamos ajudar vocês aí, como é que vai ser, superpotências contra o Oriente, na Bíblia diz que milhões e milhões virão do Oriente para atacar Israel, só que Israel não está sozinho não, é claro que não né, pois é, a terceira guerra mundial, o que que vai acontecer, vamos acompanhando, Eric TV é pra você, é diretamente aqui de Mucão para todo o estado do Ceará, Juazeiro do Norte, Camusim, Groaíra, Jaibaras, você que está em Maracanau, Calcaia, Sobral, Fortaleza, vamos acompanhando, será a terceira guerra mundial, até que dispare a inflação em 2025, você não vai sentir no seu bolso, a hora que você se sentir prejudicado é que você vai, mas aí, vai sentir, mas vai ser tarde demais hein, Eric TV é pra você, um beijo, amo todos vocês.